eu não vou não 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 ajuda o maluco da doente ela vai te tomar no curro rapaz não perdeu de tempo você você é o Pelé? Não. Eu sou rica! Sabia não? Vem aqui pra tu ver se eu não te dou uma sacadona Fadeceu. Eu estou sentindo uma treta! Galera, show de bola, acabando o milhinho aqui Boca do saco filha da puta! Eu tenho problemita Nao, nada a ver irmão Gente, agora eu vou começar a fazer... O meuzezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze! Certo? Tá bom. Co... Olha só! версia de horário! Olha só! Olha só! Olha ai! effectação não consegui. Ben direito! Olha só! Mas, eu acho que pedi alguns minutos. CHEGA! Que viagem é essa?